E agora vocês vão atornecer o som da minha voz Colгаando-a assim os cabelos até ela procuraram fogo Tás em um caso fora de tudo Dez voltámos ao antigamente Voltámos ao antigamente vais Mas é quiği a cena é espera de iqui Zepper-me por favor não faço de um leder É no rabo de Ikih Dezzzer É você entendido好了 Ai! Acertou o outro! Acertou o outro! A ira! Pode já tirar um papelinho! Tira já um papelinho! Tira, tira, vai! Vai ser uma goma, que eu gosto é uma acessível! Mas tem que sair, tens de comer, é dos verdes que vais comer! Gol! E essa! E essa! E essa! Fala aqui! Fala aqui! Fala aqui! Fala aqui! Fala aqui! Fala aqui! É mentira que ela estava a duvidar de mim! Caraca! Não dou um válido! Não, não. AAAAAAAA! Oi vocês! Acabaram de ver o que é que deram! Ahahahah, coma! É só das verdes, estou já avisado. Mas é para comer, só das verdes. Agora tem essa corda laranja. Não, é só... OITO! AAAAAAAA! AAAAAAAA! AAAAAA! 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 PECINH! AAAAAA! Olha só tenho uma coisa a dizer. OITO ALEI! OITO ALEI! OITO ALEI! OITO! 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 Agora fazemos um tiro, só por teres chegado com o telo. Um tirinho da feita, vai! OITO! Um tirinho da feita, vai! OITO! Olha só por teres chegado com o telo! Tá bom. HAHAHAHAHAHAHA America ha kalian OHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH TEM natureza TEMPLE Transcrição e Legendas por Quintena Coelho